Cagarro de Bennu é um espectro que nos foi apresentado na saga Belosh Canvas, sendo um dos mais poderosos espectros do século XVIII, que se compara até mesmo em poder aos Cavaleiros de Ouro. Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou Wesley, no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Cagarro de Bennu. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, o protegido de Cagarro. Sua primeira aparição é para defender Alone, o corpo humano de Hades no século XVIII. Alone Hades estava prestes a ser atingido por um ataque de Doko de Libra, na catedral onde o Imperador das Trevas estava escondido. Cagarro faz frente ao Cavaleiro de Ouro, lutando de igual para igual até ser interrompido por Alone, mostrando então que Cagarro, além de ter um poder equivalente a um Cavaleiro de Ouro, também protege Alone Hades com todas as suas forças. Lembrando que nessa ocasião, Alone teve a ponta de seus dedos feridos, o que deixa Cagarro muito nervoso e o faz atacar o Santuário de Atena. Curiosidade número 2, o confronto com o Touro. Querendo vingança, o Espectro de Benu vai até o Santuário de Atena. Ele almeja derrotar Doko de Libra, que a cada passo na história, vai se tornando o grande rival de Cagarro. Porém, Cagarro se depara com o Cavaleiro de Ouro de Touro. Rasgarde de Touro, também conhecido como Aldebaran, impede o avanço do Espectro. Eles se envolvem em uma intensa batalha, onde o Cavaleiro de Touro tenta fazer Cagarro refletir sobre sua atitude violenta, porém ele não é ouvido pelo Espectro. Cagarro consegue dominar a luta e ferir gravemente o Cavaleiro de Touro. As técnicas Explosão da Coroa Solar e Crucificação Anki deixam o Cavaleiro de Touro encurralado. Porém, Rasgarde não se dá por vencido e após ver seus discípulos presentes no campo de batalha, ele consegue derrotar Cagarro de Benu com seu golpe Supernova Titânica. Curiosidade número 3, o Coração de Cagarro. Na batalha contra Rasgarde, Cagarro deixa o Cavaleiro de Touro completamente cego de um olho, além de deixar graves queimaduras em seu corpo. Porém, como sabemos, o Espectro é derrotado, mas o Cavaleiro Dourado, ao invés de matá-lo, poupa a vida de Cagarro, alegando que o Espectro não seria mal por completo e tendo na verdade um bom coração. Cagarro então vai embora furioso, dizendo que ele prefere escolher quem vai proteger e quem vai combater, mas as palavras do Touro acabam contaminando a essência de Cagarro, que depois retorna para ajudá-lo. Curiosidade número 4, a dívida de Cagarro. O Espectro de Benu então reaparece no Santuário, tempo depois, e na ocasião Rasgarde de Touro lutava contra os Espectros, que o de Duraham e o Inber de Morcego, que tentavam matar o Cavaleiro de Pegasus. Rasgarde até mesmo sacrifica seus ouvidos nesta batalha, para não cair em um sono profundo, enquanto lutava com os Espectros. Cagarro de Benu aparece e salva o Cavaleiro de Bronze, tema de Pegasus que estava desacordado. Cagarro ajuda Rasgarde e assim acaba pagando sua dívida de honra com o Cavaleiro de Ouro, que poupou a sua vida. O Benu até mesmo avisa tema que na verdade a maioria dos Espectros de Hades estão sob o comando de Pandora e não de Alone. Vemos aqui que Cagarro é uma exceção, e além de agir por conta própria, segue apenas as ordens de Alone e Hades. Mas após pagar sua dívida com Aldebaran, o Benu corta seus laços com o exército de Atena. Curiosidade número 5 Cagarro salvou Doku, na batalha que aconteceu no Castelo de Hades na Terra, Doku de Libra acaba confrontando o Deus do Submundo, e o castelo desmorona sobre ele. Tema e os outros durante muito tempo acreditavam que o Cavaleiro de Libra havia morrido, porém na verdade, Cagarro de Benu havia salvo sua vida, e o enviado para a ilha Kanon. Onde Doku ficou aos cuidados de Défteros, que assume a armadura de gêmeos. Curiosidade número 6 A missão de Cagarro O Espectro de Benu se reencontra com Doku posteriormente, após o Cavaleiro de Ouro ter uma luta extremamente desgastante contra os Espectros, Queen de Mandrágora, Sylphide de Basilisco e Gordon de Minotauro. Doku enfrentou esses três, quando voltou para o Santuário de Atena, para resgatar a armadura da deusa. O Santuário na ocasião estava vazio, já que Atena e seus Cavaleiros marchavam rumo ao Deloste Canvas no céu, e Doku estava quase morto, e Cagarro apareceu. Porém, sem hesitar, ele ataca o Cavaleiro de Ouro. Doku pergunta por que Cagarro o salvou e agora estava querendo lutar. O Espectro responde que foi tudo um plano de Hades para obter a armadura de Atena. Cagarro utiliza Doku para derramar seu sangue sobre a estátua de Atena, que fica pequena. Isso acontece porque Défteros mistura o sangue de Atena ao de Doku, para que o Cavaleiro saísse de seu coma. Porém, nessa ocasião, Défteros, vestindo a armadura de gêmeos, aparece e salva Doku junto da armadura de Atena. Curiosidade número 7. O Guardião do Templo da Terra. Como sabemos, Hades cria nove templos malignos no céu, sendo que cada um desses templos possui um guardião. Cagarro de Bennu é um desses guardiões, protegendo então o Templo da Terra. Cada um dos nove templos tem o nome de um planeta do Sistema Solar, seguindo, é claro, o Sistema Solar considerado no século XX, sendo Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netume e Plutão. Curiosidade número 8. A Batalha Final de Cagarro. Quando o Regulus de Leão, tema de Pegaso, e a Atena Sasha, que estava sem os poderes de Atena no momento, chegam no Templo da Terra, Cagarro já começa a atacar todos com as suas chamas. Quando o Regulus iria começar a luta contra o Espectro, Doku surge de um portal e pede para todos seguirem em frente, que ele se encarregaria do Espectro. Depois de uma violenta luta entre os dois, Doku descobre que Cagarro não tem a mesma essência maligna dos Espectros, mas sim que ele estava triste devido às coisas que aconteceram em sua vida como humano. Doku então utiliza o último dragão para se sacrificar junto de Cagarro, porém o Espectro relembra do seu passado e também de seu irmão. E nessa hora uma Fênix surge atrás de Cagarro, que usa o seu golpe para mandar Doku de Libra de volta para a Terra. Curiosidade número 9, o triste passado de Cagarro. Quando criança, Cagarro vivia junto com seu irmão mais novo, chamado de Sui. Durante sua infância, Cagarro lutou em brigas de rua para ganhar dinheiro para sustentar os dois, enquanto Sui ficava desesperado, com medo que seu irmão se machucasse por causa dele. Sui então tira sua própria vida, pulando de um precipício, achando que era um fardo para seu irmão, e que agora Cagarro possa aproveitar sua vida em paz e sem ter que se preocupar com ele. Porém após isso, Cagarro foi cada vez mais envolvido em sentimentos ruins, como violência e raiva. E finalmente em um ponto ainda desconhecido, Cagarro se tornou um dos 108 Espectros de Hades. Sendo assim, ele começou a ver Alone como sendo seu irmão mais novo, e por isso queria protegê-lo a qualquer custo. Curiosidade número 10, as habilidades de Cagarro. Em Deloche Cambas, o Espectro de Benu possui várias técnicas muito poderosas, como por exemplo a explosão da coroa solar, a crucificação Ankhia e a elevação das trevas. E uma coisa que essas técnicas têm em comum, é que todas elas são feitas à base de fogo, ou então de fogo negro. Gostaram das 10 curiosidades sobre o Espectro Cagarro de Benu? Comentei para eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?